Exatamente, os acidentes estão acontecendo aí, em todo o selidor praticamente, muitos acidentes e a gente visualiza que a questão do que está acontecendo realmente é por parte de imprudência de condutores que não obedecem a legislação de trânsito e terminam se envolvendo nesse acidente. Infelizmente mais um grave aqui nesse local, com pessoas feridas, graças a Deus nenhuma vítima fatal, mas que realmente o acidente é grave, de grandes proporções, tem praticamente o que? Cinco veículos envolvidos na situação, não posso passar mais dados e informações porque acabei de chegar que estava em uma operação inclusive na rodovia estadual, fazendo uma operação blitz de fiscalização e estou aqui no local ainda colhendo dados e informações desenvolvidos. Foram três carros e três motos pelo menos envolvidos no acidente? A princípio sim, pelo andar da carruagem, o que a gente pode visualizar aqui no local, sim, mas a gente ainda está colhendo dados e informações como eu falei. E a princípio que o senhor pode relatar, houve um carro que causou esse acidente em alta velocidade e acabou colidindo com os demais? Não, ainda não tem esse tipo de informação, a gente estava na operação, como eu disse, chegou há pouco, estamos colhendo dados e informações aqui, ainda vamos ouvir os condutores que estão aqui no local, porque tem dois que inclusive já foram convidados a fazer o teste de alcoolemia através do quilômetro, e se dispuseram de livre espontânea vontade, fizeram o teste, deu negativo para a influência de álcool, né? E os demais, como eu disse, se encontram no Hospital Regional do Cedó, nós quando colhemos todos os dados e informações aqui no local, vamos lá, para convidar também eles a fazer o procedimento, né? E diante das situações a gente vai averiguando e confirmando as versões deles para ver o que realmente aconteceu nesse local aqui. O senhor já disse que vai averiguar, mas há uma informação circulando aqui que o condutor do veículo que causou possivelmente o acidente teria sido levado pela própria família do local? É, isso aí é comentários de pessoas que estão aqui no local, né? Como eu disse, a gente chegou há pouco, não podemos afirmar nada com relação a isso aí, a não ser esses comentários aí que pessoas da família desse condutor, desse veículo, levaram ele para o hospital devido ao estado que ele estava de saúde aqui no local, né? Ferido, lesionado e tal, e levaram ele para lá. Qual procedimento é feito se ele não estiver no hospital? Vamos, como já tem pessoas aqui que sabem quem é, né? Inclusive a equipe já sabe quem é, vamos até a residência dele, no endereço dele, para tentar manter um contato com ele, para saber, porque ele é um dos envolvidos. Então, se a gente não conseguir localizar esses condutores no hospital, com certeza a gente vai procurar localizar através do endereço de cada um. E vamos lá na residência deles lá, sim, né? Porque estão envolvidos, serão convidados a fazer o teste de alcoolemia, como todo condutor de veículo que é convidado. Ninguém é obrigado a fazer perante a legislação. O contrato de bebida alcoólica no interior do veículo? Não sei dizer ainda, porque a gente não avergou o interior dos veículos ainda, né? Eu estou colhendo dados e informações, como eu disse, acabei de chegar.